Algumas casas estão impossibilitadas de acesso por causa da lama que invadiu durante a madrugada. A chuva que caiu sobre a cidade por toda a noite trouxe transtorno para alguns moradores. Eu estou gripado, os meninos, meu vizinho é gripado, eu estou essa noite todinha, não estou nem trabalhando com a gripe. Meu vizinho aqui é prova que eu não fico em casa parado. E eu com a gripe que eu estou, nessa friaz, 20 para 3 a água começou a entrar aqui dentro. Eu chamei minha vizinha, minha vizinha dormiu no chão lá, o colchão dela está ali, pode mostrar lá. Aquele colchão então é porque ela estava usando ele deitada no chão? Nós pegamos o colchão, pôs lá para a água não entrar, carratolando aí, jogando lá aqui dentro. E nós levantamos esse barro aqui, não tem que falar. Eu não clamo do prefeito, o prefeito arrumou o código, nunca mais deu incêndio. Essa firma aí. Hoje eu quero um cimento para nós suspender aquilo ali e eles arrumar lá. E nós suspender nossa porta aqui, porque talvez vai acontecer de novo. E tem um rapaz que prometeu que não vai acontecer mais, mas nós não vamos confiar. É, toda vez que chove, domingo encheu de lama, do mesmo jeito, foi menos, mas toda vez que chove acontece isso. E você hoje veio de madrugada, porque é sua irmã que mora aqui, você veio para auxiliar? É, ela ligou chorando e a gente veio para ajudar ela. As crianças estavam aqui, estava todo mundo aqui na casa? Estava, estava todo mundo aqui. Estava tudo sujo, molhado, cheio de lama, está tudo lá na minha casa agora. Os objetos das casas estão molhados e muita coisa fora do lugar. Esta é apenas uma das casas que foram invadidas por um mar de lamas. Por aqui, fica difícil. Tudo está sujo, tudo está molhado. A área de serviço. É impossível andar nela sem um atoleiro. As roupas já foram colocadas em cima do tanque, estão todas molhadas. Mas, pelo quintal, tem muita roupa que caiu, que foi arrastada com a chuva. Por aqui, vamos ver se a gente acha um objeto aqui, só para a gente estar mostrando. Aqui, acho que nem é necessário. Dá para perceber, tem uma vassoura que está aqui atolada. Por ali, é um lugar que a água escorreu um pouco mais e a terra foi ficando parada. E isso tudo já é no fundo da casa. Nós estamos aqui já no fundo. Os quartos também estão completamente alagados. Vamos tentar entrar aqui, porque o calçado que eu estou hoje não é apropriado para uma situação dessas. Mas esse quarto tem três camas e aqui está completamente alagado. Está cheio de lama, com muito mais água por aqui. Tem muita terra, o banheiro, vê se consegue chegar aqui para mostrar a situação que está o banheiro. E a marca onde a água esteve no banheiro também. Por ali, e tudo muito escorregadio. Aqui está tudo muito perigoso para cair, para situações. Agora, aqui está bem caótico. A família já está em busca de uma casa para ficar. Aqui dentro desse quarto é impossível. Está tudo molhado, os colchões molhados, tudo úmido, muita lama. Não é a primeira vez que a família passa por isso. Aqui, só para você ter ideia de como está a situação, o sofá já foi levantado. Mas olha aqui, olha a quantidade de lama. Aqui a gente vem fazendo um caminho, um trajeto para poder sair. Olha só, olha aqui. Isso tudo é lama que está dentro da sala. Isso aqui é uma sala da família. A varanda, que é o lugar... Olha, aqui o rodo não tem a capacidade de remover a lama, sequer de abrir um espaço. Porque é tanta terra que tem aqui, aquela lama bem fina, que não tem jeito de ninguém caminhar sem atolar. Na rua, o trânsito foi impedido. A pista está escorregadia e os problemas podem se agravar. Os moradores dessa parte baixa já estão sofrendo faz tempo. Aqui é a rua Araguaia. A lama tomou conta não só das ruas, como também de algumas casas que estão na parte baixa. Essa parte aqui, que seria aqui antigamente o corredor público, uma área que foi... Ela foi desapropriada para fazer uma rua de acesso aos conjuntos lá de cima. E nunca foi concluído nenhum trabalho aqui. Foi a principal causa dessa terra toda que desceu para cá. Porque começou a fazer o trabalho aqui e não concluiu, como de costume. Caminhar para casa ou na tentativa de atravessar de um lado para o outro é um verdadeiro desafio. Os moradores reclamam que já não tem mais sossego em períodos chuvosos. O medo é presença constante. O corpo de bombeiros foi acionado e isolou a área para evitar mais incidentes.